O esforço de Bolsonaro para virar voto quer ter até 10% do eleitorado de Lula. Essa reportagem aqui revela justamente quais são os trabalhos sendo feitos neste momento da campanha de Bolsonaro. Pesquisas internas da campanha do presidente indicam um percentual entre 8% e 10% dos eleitores de Lula no primeiro turno, que podem trocar de candidato. Então quer dizer, de 8% a 10% dos eleitores que votaram 13% no primeiro turno, podem votar 22% no segundo turno. A diferença no percentual varia conforme o levantamento. Esse levantamento foi feito pela campanha de Bolsonaro. A possibilidade estatística se tornou agora o principal foco da campanha do presidente. E eles estão fazendo um esforço danado para virar esses votos, mobilizando inclusive os apoiadores do presidente a irem para as ruas, a atuarem nas redes sociais e mais do que isso, a campanha que é feita no rádio e na TV. E estão querendo falar justamente sobre dados positivos do governo, pauta de valores, defesa da economia liberal, combate à corrupção e aumento da rejeição ao adversário. Queria muito a sua análise sobre isso, Josias. É possível mesmo virar voto de Lula para Bolsonaro? Como é que você analisa essa estratégia da campanha de Bolsonaro e essas pesquisas internas que eles fizeram? A possibilidade existe, mas é cada vez mais improvável. Nós estamos lidando com uma campanha em que os dois personagens são muito conhecidos. O Lula já foi presidente por dois mandatos. O Bolsonaro é presidente por um mandato, está próximo do final. Então, são dois personagens ultraconhecidos e que têm uma claque de devotos muito fiéis. E as pesquisas indicam que o grau de certeza em relação aos votos do Bolsonaro e do Lula ultrapassa a marca dos 90%. Então, há um quê de fanatismo no eleitorado dos dois personagens. Então, é mesmo que você imaginar que um torcedor do Flamengo vai passar a torcer do dia para a noite para o Vasco da Gama, ou um torcedor do Corinthians vai virar a casaca e passar a torcer do nada para o Palmeiras. Mal comparando, é mais ou menos a mesma coisa. Tem uma dose de fanatismo nesses eleitores. Agora, o esforço das duas campanhas é para virar voto. Agora, você imaginar que um bolsonarista vai virar lulista a 17 dias da eleição, ou o contrário, que um lulista vai virar bolsonarista a 17 dias da eleição, é algo que parece muito improvável. Agora, é o sonho de consumo das duas campanhas. Por quê? Na lógica do segundo turno, quando você vira um voto, ele conta dobrado. Quando você tira voto de um adversário, você ganhou um e tirou um do outro. Então, se você está a quatro pontos de distância do seu rival, você tirando um voto, você reduz dois pontos. Você tirando um ponto de vantagem do seu adversário, você reduz, na verdade, dois pontos. Então, é nisso que as campanhas apostam. Daí, esse jogo sujo, de um jogando lama sobre o outro. Mas a possibilidade de virar, é evidente que a campanha sempre vai dizer, a nossa estratégia, calculamos aqui, temos a perspectiva de que 10% dos votos do nosso adversário podem se voltar para o nosso lado. Então, é meio óbvio que eles digam isso. Agora, a possibilidade disso acontecer não é grande não, Fabíola, é pequena. Eu achei muito curioso, porque ontem eu e as minhas conversas com os eleitores, né? Você sabe que o outro estava conversando com o eleitor de Porto Alegre, Josias? E ele me contou que, do nada, ali, algumas pessoas falaram não, eu ia votar em Lula, vou votar em Bolsonaro. Mudou. Não, não gostei dessas últimas semanas e tudo mais. E estava falando justamente sobre alguma virada de voto, que ele estava percebendo que isso poderia acontecer. E eu ouvi de outro lado também, gente que votou em Bolsonaro e falou não. Agora, então, assim, é possível mesmo, como você disse, né? E é, como a gente está com uma diferença que não, é 6 milhões de votos, é uma boa diferença, né, entre Lula e Bolsonaro, só que eles estão atuando por várias frentes, né? Apostando, inclusive, na abstenção, né? Apostando nos votos de Tebet e de Ciro, né? Para ir para Bolsonaro também e para Lula. Então, é uma disputa voto a voto. Eu achei muito interessante esse levantamento aí da campanha de Bolsonaro. Foi o Felipe Pereira, o repórter que foi hostilizado ontem, inclusive. Não está fácil a situação do repórter, né, Josias? Não está nada fácil, né? Agora, essa lógica que a gente estava falando, né? Se você tem uma diferença, e as urnas mostraram isso, a diferença é de 6 milhões, 6 milhões e 200 mil votos, né? Então, se o Lula consegue capturar votos, se o Bolsonaro consegue capturar votos do Lula, ele tirando 3 milhões de votos do Lula, ele empata o jogo. Por isso, esse esforço para converter lulistas em bolsonaristas em pleno voo. Mas, evidentemente, é mais difícil que isso ocorra do que o Bolsonaro conseguir convencer um indeciso ou capturar votos do Ciro e da Simone Tebet. Mas, à medida que vai se aproximando o dia da eleição, esses indecisos ou quem esteve com outros candidatos, eles já vão se reposicionando. Então, é cada vez menos provável que as conversões ocorram. Daí, o acerramento do jogo sujo. Daí, a tentativa, o esforço para desqualificar o adversário, para tentar virar o voto. Então, o esforço é nessa direção. Agora, a possibilidade de virada diminui na proporção direta da aproximação do dia da eleição.